Estamos aqui em mais um momento muito importante em São José da Coroa Grande onde iremos inaugurar a Escola Infantil Judite Maria de Almeida onde irá atender seus filhos como é o carinho Quero parabenizar nossa Secretária de Educação todos que fazem a educação no nosso município mas especialmente aqueles que irão atender nesse tão bonito ambiente que ficou a Escola Judite Maria de Almeida Parabéns a todos, Deus continue me ajudando e que essa escola possa levar os seus filhos para grandes sonhos de ser Deus abençoe Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais um evento da educação por mais um equipamento que desejávamos há muito tempo almejávamos era um sonho nosso ter mais uma escola de educação infantil para os nossos e a gente deseja que essa escola seja uma escola de crescimento educacional e espiritual para todos aqueles que precisam Deus abençoe e parabéns Aplausos Aplausos Aplausos